Dentro da estase venosa aqui, tem um fator importante, ó, não parece brincadeira, mas não é não, prezadinhos. A gente fala assim, ó, tá na literatura, tá? Fala assim, síndrome da classe econômica. Já vamos falar? Síndrome da classe econômica acontece nas viagens aéreas prolongadas. Então, pensa comigo, prezadinhos. Hoje em dia, os aviões cada vez, aquelas classes econômicas, né? A classe econômica é só viajar de classe econômica, eu nunca fui na outra classe lá, não. Mas na classe econômica, prezadinhos, aquele espaço pequenininho, outra vez eu vou te contar, fui lá pra Curitiba, fui separando um casamento lá, meu Deus, fui no avião da Azul, já tô falando aqui, prezadinhos. Apertado demais, eu tenho 1,93m, é que você me vê sempre sentado aqui. Mas as minhas pernas apertadinhas eu não vi a hora de chegar. Então, aquele avião apertadinho, você não consegue mobilizar as pernas. Agora, pensa numa viagem prolongada. O cara viajou 14 horas, foi lá pra Paris, aproveitar, vai na classe econômica. Quantas vezes ele se levantou durante a viagem? Às vezes, muito pouco ele se levanta durante a viagem. Se hidratou? Se a pessoa não se hidrata, pensa comigo. Olha o sangue, o cara parado, ele não se hidrata. Se for uma mulher obesa, que toma anticoncepcional e tabagista, que faz uma viagem dessa. Nossa, prezadinhos, é uma bomba pra formar o quê? Trombos. E esses trombos se formam durante a viagem. Por isso que a gente fala lá, síndrome da classe econômica. Apesar que acontece também, nas outras classes também vai acontecer. Mas principalmente na classe econômica, que o cara não tem ali a mobilidade da perna. Então, prezadinhos, veja só. Forma aquele trombo durante a viagem. Chega lá no destino, desceu lá, pegou lá os seus souvenirs, os seus presentinhos lá. Na hora que chega no aeroporto, você vai fazer o quê? A pessoa vai o quê? Deambular. Vai andar. Na hora que ela anda, aciona a bomba musculoesquelética. E aí, aquele trombo que se formou durante a viagem, se desprende. Se desprende e vai pro pulmão. Fazendo um tromboembolismo pulmonar. Síndrome da classe econômica. Então, o vírto já pensava lá na estase venosa, prezadinhos. Tem também hiperviscosidade devido à policitemia. O que é policitemia, você sabe isso?